Olá! Você quer emagrecer e não bebe água? Porque você não gosta de beber água? Nós temos uma alternativa aqui pra você! Sejam bem-vindos à nossa cozinha maravilinda by Talinta Maciel. A dica de hoje é água aromatizada! Nós vamos precisar de água filtrada, gengibre, maçã verde, hortelã, limão siciliano, o aroma é incrível, canela em pau, kiwi, morango e o que você achar que vai ficar bom na sua água. Nós vamos fazer duas combinações e você escolhe a sua. Pode ser? Gengibre, um alimento anti-inflamatório, termogênico, vai te ajudar a perder peso. Então você pode colocar aqui uns três pedaços é o suficiente. Aí o limão siciliano tem um aroma incrível com casca, gente, porque daí também é uma forma de você ajudar o seu metabolismo a funcionar, a melhorar a queima de gordura. A maçã vai saborizar, vai dar uma leve adocicada na água, além de deixar o visual incrível aqui, tá? Com certeza vai ficar muito mais agradável. Quem não gosta de consumir água é uma ótima sugestão. A outra opção é você utilizar hortelã, que tem como ação digestiva, tá? Você vai usar canela, também é um alimento termogênico. E quem utiliza canela na água ajuda a tirar a vontade de comer carboidratos e vontade de comer doce. Por quê? Tem cromo e vanádio, que são dois nutrientes que tiram essa vontade. Você vai colocar kiwi com a casca também. Olha como vai ficar muito mais prazeroso você consumir água e morango. Você tem duas opções para você consumir. Lembrando, quanto mais você quer emagrecer, maior deve ser a sua ingestão de água. Se você gostou da nossa dica, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe com os amigos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho